BB Seguridade, BB SE3, análise do resultado, primeiro trimestre de 2022. Eu vou mostrar aqui mais uma prova da correlação direta entre a Selic com o resultado financeiro das seguradoras. Aqui eu vou trabalhar com a BB SE3, depois faço da Porto Seguro, posso fazer da Sul América também, mas a ideia desse vídeo serve para BB Seguridade, para todas as outras seguradoras, ou seja, a ideia é, você tem que aprender a comprar ações. Você compra ação de seguradora quando ela está na baixa, quando a sinistralidade está alta, quando a Selic está baixa, em tempos de crise, você compra a seguradora. Não é agora que está subindo tudo, que a Selic está subindo, você ainda pode comprar, mas a ideia é comprar ações cada vez mais baratas, porque são empresas que não vão à falência. Não é o fato da Selic baixar, isso afeta o resultado financeiro, que afeta o lucro, isso afeta o preço da ação. Mas, olhando aqui o resultado consolidado, primeira coisa, importante ressaltar que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra, nem de venda, eu já tive citado. Se você ainda não é inscrito, se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, embora eu coloque vídeo quase todo dia, pelo menos de segunda a sexta eu coloco, o YouTube não entrega. O que interessa aqui é o resultado consolidado. Primeira coisa, a BB Seguridade é uma holding, isso significa que ela é uma empresa que controla outras empresas. E as suas empresas controladas são a Brasil Segue, Seguro, Brasil Preve Previdência, Brasil Cap Capitalização e Brasil Dental. O importante aqui é, resultado financeiro aqui é demonstração do resultado da holding. Se a gente for olhar, comparar primeiro trimestre 2021 com o primeiro trimestre de 2022, porque aí você tira, parando ano a ano, você tira a sazonalidade. Teve 2022, o resultado financeiro foi 30% menor, mas não importa em que porta você tem. O resultado da holding somado com o resultado das investidas, que são as controladas, os que interessam o total. E o lucro líquido aqui foi um pouquinho também menor, cerca de 4,8%, mas aqui é só demonstração do resultado da holding. Então parece que foi algo ruim, mas não foi ruim. O lucro líquido foi, na verdade, foi de 1,2 bilhão, conforme a gente está vendo aqui. Na verdade, o lucro líquido foi com, na verdade, comparado com o primeiro trimestre de 2021, falei errado, houve um aumento de 20%. Mas vamos dar uma olhada aqui, o porquê isso aconteceu e, em definitivo, é fácil analisar uma seguradora. Você tem que colocar na cabeça que Selic muito alta, o preço da ação está lá em cima. Se você comprar caro, você compra quando a Selic estiver alta. Mas aqui teve, foi o maior resultado da companhia para o primeiro trimestre, com a evolução de 20,7%, com relação ao mesmo período de 2021. E aí vem as explicações. Brasil Prev, impactou positivamente pelo maior resultado financeiro, com o aumento do saldo médio de ativos rentáveis, expansão da margem financeira, impulsionada pelo aumento da Selic, menor impacto financeiro, demarcação a mercado. Perceba, eu tenho outros vídeos da BB Seguridade, que eu vou deixar no card, na descrição, no comentário, para você assistir, de preferência, assistir os outros vídeos também, pelo menos os dois vídeos anteriores a esse, para mostrar como os outros resultados foram piores. Então, essa questão da marcação a mercado, ou seja, ela investe também em títulos públicos. Enquanto você compra ali num determinado nível, num determinado preço, se a taxa aumenta, a marcação a mercado, o valor do título diminui, isso pode trazer um resultado financeiro ruim. Mas aqui teve o menor impacto negativo da marcação a mercado, uma maior taxa de atualização dos passivos, que esse é o problema. O Brasil Prev ainda tem alguns contratos reajustados pelos GPM, eles não estão fazendo mais, mas isso ainda traz um impacto negativo. Porém, dessa vez, primeiro trimestre de 2022, houve uma menor taxa de atualização dos passivos, ou seja, o prejuízo é menor, então isso impactou positivamente no resultado financeiro. BB Corretor, aumento da receita de corretagem, é incrível como ele sempre consegue aumentar a corretagem, as pessoas ainda pagam muita corretagem. Evolução do resultado financeiro, o Brasil segue, de novo, consequência, parte, o ramo da seguradora da BB Seguridade. Maior taxa Selic, alta dos índices de inflação, expansão do saldo médio de ativos, crescimento dos prêmios de ganhos retidos, o que compensou o maior volume de sinistros avisados no seguro agrícola. E o Brasil Cap, também, maior margem financeira, também decorrente da maior taxa média Selic, ou seja, todos os ramos foram impactados positivamente pelo aumento da taxa Selic. O que interessa é que o resultado financeiro consolidado, que é da Hold, de um ano para cá, foi 6,6 bi para 19,7 bi. Esse aumento de quase aqui, multiplicou quase por três vezes o resultado financeiro consolidado, bastante tranquilo, taxa média Selic aumentando trimestre a trimestre, evidentemente, impactando positivamente aqui o resultado financeiro. Olhando no Estatus Invest, uma valorização em 12 meses, não é à toa, uma das poucas ações seguradoras, inclusive, que está com impacto bastante positivo, em 12 meses, quase 15%. Ele já está no topo, no momento da gravação desse vídeo, está em R$ 25,78 a cotação. Isso muda dia a dia, é importante você saber a ideia do vídeo. Está mais próxima da alta, nas últimas 50 semanas, do que na mínima. O ideal é comprar nesses vales, para R$ 18,00, comprar também aqui R$ 18,00, R$ 19,00, comprar R$ 22,00, R$ 21,00, de novo aqui R$ 22,00, R$ 23,00, R$ 21,00, R$ 22,00, ou seja, já está em um patamar mais de alta, mas isso pode ainda vir, existe espaço ainda, para ultrapassar esses R$ 26,78, porque em relação à Selic, como a inflação ainda está muito alta, a expectativa para a Selic em 2022, é chegar a R$ 13,25, no momento da gravação desse vídeo, estou gravando, que início de meados de maio de 2022, e a Selic está em R$ 12,75, ou seja, ainda pode aumentar mais ainda, até o final de 2022, para R$ 13,25, que vai impactar ainda mais positivamente, o resultado financeiro das seguradoras, no entanto, para 2023, existe uma expectativa, de 9%, passou para R$ 9,25, ou seja, bem menos que R$ 13,25, ou seja, vai diminuir a tendência em 2023, se realmente a Selic em 2023, ficar em R$ 9,25, lembre-se que isso não é uma expectativa, se a inflação ainda estiver muito, muito alta, pode passar aí para R$ 13,50, R$ 13,75, viável, não é impossível que isso aconteça, mais baixando para R$ 9,25, ou seja, impacta, o preço da ação diminui, e o preço da ação diminuindo, é mais uma chance, para você comprar a ação, então o que interessa, dê o lucro líquido, resultado financeiro positivo, ou seja, se dá tempo de comprar a ação, dá tempo, porque a expectativa da Selic é aumentar ainda mais, lembrando que não é uma recomendação, mas depois que a ação ultrapassar os R$ 26,78, aí que vale a pena, será que vale a pena você entrar ainda, você está comprando, cada dia que passa, a ação está subindo, você está comprando, cada vez mais caro, você tem que tomar a decisão de entrar, ou não, para pé agora, quanto mais você demorar, mais caro, você vai comprar, obrigado por você ter ficado até aqui, espero ver você no próximo vídeo.